Lindonas, tudo bem com vocês? Estamos naquele mês que a gente sabe que quando entra o mês de outubro, todo caracterizado por cores de roxo, laranja e preto. Eu adoro essa época. As festinhas já começam a aparecer do primeiro final de semana até o último. Claro que eu tô falando do Halloween, né, gente? A gente dá uma mudada, colocar umas coisas diferentes, tipo fantasias, eu acho sensacional. E é lógico que eu não poderia deixar de trazer uma maquiagem topzera aqui pra você, né? E nem se preocupa que eu acho que a maioria das coisas aqui que eu vou usar, você já deve ter aí na sua necessaire. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Jéssica Mendes. Gostaria de contar com o seu apoio, garante seu joinha master nesse vídeo. Te convido a se inscrever no canal se você ainda não for inscrita, porque, ó, sempre tem dica top por aqui, hein? Bora que eu vou te ensinar essa make de Halloween de hoje pra você arrasar. E eu começo aplicando uma água termal, essa daqui é a Daliote, perfeita. Garante hidratação e também durabilidade da make. Em seguida, venho com hidratante pra poder potencializar a durabilidade e evitar que essa make craquele. De base, vou usar a da Bruna Tavares, a M30, que tem um ótimo poder de cobertura. E vou de corretivo sim, mesmo que é uma make de Halloween, vocês vão ver que no final vai dar certo, essa make vai ficar maravilhosa. Venho com batidinhas, com esponjinha, pra poder fixar o produto. Depois eu pego uma gotinha de base e aplico ali nas pálpebras. E olha só, vou usar um pó solto da Playboy. E pega esse truque, hein? Você vai depositar primeiro o produto em toda a pele, pra depois esfumar. Isso vai garantir que a sua maquiagem vai durar o dia todo. E foi pó pra tudo contelado, minha gente. Olha só, agora eu vou aplicar um pó de contorno. Esse aqui é da Bruna Tavares, a cor Coffee, que é esse tom de vermelho, aliás, de marrom meio avermelhado. Faço bem a marcação dos traços, inclusive no nariz. E aí eu vou aplicar um blush nesse tom de rosa queimado, pra poder ainda pegar meio que um contornozinho ali do que eu fiz antes. Ajeitadinha na sobrancelha. Pausa o vídeo agora, pra você dar uma olhadinha melhor nesses pincéis. Você escolhe o que você achar melhor aí. E vai fazer um traço, um esboço, sabe? Pra poder a gente pintar depois. Tô fazendo com sombra, ó. Fica bem assim, um triângulo mesmo. E a gente vai fazer esse triângulo invertido agora. Pra poder preencher e fazer outros traços, a gente vai de delineador. Eu tô usando em gel. Tô fazendo um delineado, ó, bem assim. Sem gatinho, sem nada. Porque a gente vai dar ênfase primeiro na parte inferior dos olhos, ó. Você vai fazer um traço até o meio. Parece meio estranho assim, ó. Mas eu prometo que no final vai dar certo. Agora sim, você vai fazer meio que um puxadinho do gatinho. Pra depois, ó, fazer um traço até o meio do triângulo. Dá uma leve esfumadinha nesse traço. E agora a gente pinta. Tanto o triângulo que a gente fez em cima, né? E aí depois, o de baixo. Vai fazendo com calma. Para, dá uma olhadinha. Vê como tá ficando o seu traço ali. A pintura também dos triângulos. Agora a gente vai preencher o triângulo inferior. Pode apoiar seu dedo na pele. Não vai borrar. Você fez uma ótima selagem com pó, lembra? Agora você vai fazer um traço na boca com o delineador. E aí você vai puxar um pouquinho ali, bem no finalzinho do seu lábio, pra cima. E aí você pode preencher tudo com o delineador. Eu em seguida apliquei um batom vermelho, pra ficar essa cor aqui, ó, bem bacana. E você vai fazer uma bolinha no nariz. Você vai preencher ela, pra poder dar esse efeito legal. Você vai ver que agora, quando eu dar uma paradinha, ó, você já vai visualizar como é que a make tá ficando. Vou de Color Make, que é um produto pinta-cara, desses de criança mesmo, pra poder fazer os últimos detalhes aqui, nesses traços que eu fiz. Que dá uma boa diferença aí na finalização da make. Iluminador nas maçãs e também no centro do nariz. Eu quis fazer uma gracinha aplicando os strass, mas você pode deixar do jeito que tava, né, só com os pontinhos brancos. Mas eu acho que valoriza ainda mais a make. Um gloss bem no centro dos lábios, com batidinhas pra poder finalizar. Junto com o rímel, né, que não pode faltar nem a make de Halloween. Olha só o resultado da make, gente. Você ainda pode tentar fazer em outras cores, de repente um roxo ficaria bem legal também, né? Gostou da dica? Então curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrita. Ativa o sininho de notificações e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!